Eu também me alinho como um senador de governo, me alinho como um senador que acredita no governo da presidente Dilma, mas não posso me calar, não posso me curvar diante deste equívoco. Equívoco no mérito e também equívoco constitucional, porque não tem relevância, não tem urgência esse tipo de matéria, e é inconstitucional, porque no seu artigo 8º, a MP cria a empresa de transporte de alta velocidade, que será organizada sob forma de sociedade anônima de capital fechado e terá seu capital representado por ações ordinárias nominativas, das quais pelo menos 50% mais um serão de titularidade da União. O artigo 62 da Constituição Federal impede que medida provisória possa legislar sob matéria orçamentária. Também não é relevante, porque foi cantado em verso e prosa, que o trem de alta velocidade é uma ferramenta, ele é um mecanismo de transporte de muita eficiência. Ele é, mas ele é subsidiado em qualquer lugar do mundo. E é essa escolha que nós estamos fazendo. Em lugar de subsidiar políticas públicas que possam atender necessidades básicas da população, nós estamos subsidiando os passageiros e usuários que estarão utilizando o trem de alta velocidade. Foi citado aqui o Japão.